Oh, oh, salve, bota toda pra na visão, oh E nós manda de coração, tá ligado, né bigode? Tenho muita bala, minha caneta fala as palavras E destrava o meu próprio morteiro, tipo abracadabra Mete o pé de cabra e busca as caminhadas Só focado no dinheiro, não sou filho de pai assustado Molecão, eu não sou herdeiro, sou criado gueto Máximo respeito, onde pra ser homem forte o melhor dote, é melhor ter conceito E calma aí, Xijão, que isso é a evolução É o mundo na minha mão, é a maldade na visão Espírito de porco vai voltar na contramão Não adianta jogar sujo, que é o da praia na visão E calma aí, Xijão, que isso é a evolução É o mundo na minha mão, é a maldade na visão Espírito de porco vai voltar na contramão Não adianta jogar sujo, que é o da praia na visão E nem sabe da nossa história Não torce pela vitória Vagabundo sem memória e sem personalidade Bruneiro da praia na pura humildade Tal tal vivo tá mandando pra as comunidade Tá gordita, Mac Tá chefe, tá tipo da praia Tá na visão de criminoso, tá no alto da fronteira Tá de sniper, de luneta, tá chefe na beira da self Várias rajas dessa tiro de escopeta Vários tiros de metralhadura Time avança e hoje eu quero que se foda Os opressores vão partir pra outra Então não vende o garfo que hoje nós não vai dar sopa Nogue pré dela, baile de favela Da praia de moto e hoje eu tô subindo a serra Coitando o vento, que nem motosserra Eu tô distante do mar e hoje eu tô pronto pra essa guerra Sou duro no mundo, livre nessa atmosfera Mato e morri por ela Quando o coração bate o meu coração gela A novinha muito linda desfila na passarela Nós tem mente de vilão, mas meu coração é dela Lembrança bate, saudade aquela De alguns parceiros que se foram nessa Só mexe por pressa De ficar milionário, mas tem que ser precioso Pra não virar inventário Só gangueiragem, louco de atitude Só Robin Hood, dominamos o mapa mood Insanidade, ninguém fica impune Tem tristeza e a fraqueza, eu tô ilhado de virtude Tem a nobreza, tem a realeza Pode ter certeza que o da pra não se ilude Nesse louco mundão, eu tô mostrando uma atitude Pra todos os pobres e louco, eu desejo muita saúde Só gangueiragem, louco de atitude Só Robin Hood, dominamos o mapa mood Insanidade, ninguém fica impune Tem tristeza e a fraqueza, eu tô ilhado de virtude Tem a nobreza, tem a realeza Pode ter certeza que o da pra não se ilude Nesse louco mundão, eu tô mostrando uma atitude Pra todos os pobres e louco, eu desejo muita saúde Lembro dos irmão, dos vilão, dos malucos bons Fumando do bonde, estudando MC Long Descendo a viela, no toque do foguetão Vela na garupa, que é pra chave, é tudão Escutar meu som, depois tu passa a visão É serenidade, pode falar se ficou bom Isso tá quebrimando e nós finalizamos a missão Isso tá quebrimando e nós finalizamos a missão Pra comemorar, quem antes não pá Manda, deixa a vida, abre a vida, que essa porra eu vou pagar Passo é que depois ela compensa Ainda na maquinha, a mina tá foguinha Tem que ser cúchia, os malacacina Picadilha que dá os tragos Faz o som de quebrada, ainda desengola no fute Comentar com a amiga que os moleque é ruim Comentou, mas é venenojo Malandragem viver, poder ver o mal do mundo Não tá louco Faz o que? Vão dizer que igual eu, vários passou sufoco Controlei, calculei, aprendi, vou ter mais de outro Aprendi que o mundo é venenoso Malandragem viver, poder ver o mal do mundo Não tá louco Faz o que? Vão dizer que igual eu, vários passou sufoco Controlei, calculei e vou ter muito mais de outro Aprendi que o mundo é venenoso Salve, pacto todo é da plana visão E nós mandados de coração, tá ligado, né bigode? Esse é o venti do DJ Bill Nós criei eles corpinha E aí, gui, funk insano Taca mais uma nas pistas Up, up, up Up, up 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 infections Up Up Natural Up 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 Obrigado.